Tem questões que talvez você nem tenha sentido ainda, e que são preocupações corriqueiras de quem está no mundo corporativo ou de quem já empreende há muito tempo. Que é, por exemplo, o empreendedor em geral não tem férias. Certo? Uma coisa é você pensar assim, ah, não vou ter férias quando você tem 23 anos, 25 anos, 30 anos. A outra é quando você tem 13. Então, como é que é já pensar, você já tem essa consciência, eu não vou ter férias por muito tempo da minha vida até eu acertar as coisas ou não? Você já planeja tirar os seus tempos de descanso, etc? Como é que você faz essa... Eu acho que, assim, é mais uma coisa do dia a dia, inclusive é uma coisa boa de ser empreendedor. Eu, tipo, se tiver... É porque se eu quiser, por exemplo, tirar um tempo para mim, eu consigo. Não que eu vá fazer, mas eu consigo. Então, é uma coisa muito boa. Por exemplo, às vezes eu tenho uma... Sei lá, eu quero fazer alguma coisa durante o dia que não tem a ver com trabalhar. Sei lá, eu quero sair para almoçar com algum amigo meu, eu quero sair para zoar, sei lá. Eu consigo. É só eu ficar acordado mais duas horas durante a noite e trabalhar. Isso acontece, entendeu? Eu posso decidir quando eu vou trabalhar ou quando eu não vou trabalhar. Inclusive, isso é muito bom, porque aí eu costumo fazer pausa, né? Então, tipo, eu vou trabalhando, sei lá, eu fico uma hora fazendo alguma coisa, depois eu paro, vou fazer qualquer coisa, depois eu volto. E... E uma pessoa que trabalha em CLT, por exemplo, não consegue, né? Ela vai ficar aquelas oito horas ali em seguida fazendo aquilo. Só que, cara, para mim é tranquilo. Mais transporte, né? Mais transporte. Mais transporte. Mais chegando em casa. Só que, para mim, é tranquilo, porque... Porque é aquilo que eu estava falando, eu me divirto muito fazendo isso, eu não me vejo parando de fazer isso nem um pouco, e é uma coisa que já está inserida, sabe? No meu dia a dia, de uma forma que eu gosto muito de fazer. Então, é uma coisa mais padrão. Como eu estava falando, fazer essas pausas aí, sabe? É realmente muito padrão. Eu respiro isso, sabe? Eu gosto muito. Então, para mim... É porque é aquilo, né? O dia, ele tem 24 horas. E todo mundo tem vício. O grande ponto é como você preenche seus vícios. De alguma forma, você está preenchendo o seu vício, que poderia ser o YouTube, poderia ser um jogo, poderia ser alguma coisa, com um grande game, que é um game da empresa. Que te satisfaz. Exato. É, igual eu sempre falo, ah, mas o que você faz para se divertir? Porra, eu estou me divertindo trabalhando, velho. Está suave, está ligado? Está subindo o dinheiro, né? Está, mano, além de eu estar gostando do que eu estou fazendo, eu estou ganhando dinheiro, estou impactando mais gente, estou ficando famoso, está dando certo. Que da hora. Não, eu fico pensando assim, esses caras que você citou, tipo o Warren Buffett, quando perguntavam para ele se ele tinha algum arrependimento, ele falava de não ter investido mais cedo, começado mais cedo. O cara começou com 11 anos, está ligado? O que você se arrepende? Se você não ter começado mais cedo, você fala assim, pô, eu devia ter começado com 8 anos. Não, para mim, está tranquilo, acho que até porque se eu começasse mais cedo, eu teria errado. Não que seja um problema, mas, por exemplo, eu sei que se eu tivesse começado mais cedo, eu não estaria onde eu estou hoje. Por quê? Eu fiz esse efeito borboleta na minha cabeça, né? Se eu tivesse começado mais cedo, eu previ onde que eu ia investir. Provavelmente, eu teria investido em alguma coisa que o banco teria me oferecido, eu deixaria meu dinheiro parado por 5 anos. Assim, eu não teria ido para a Bolsa de Valores. Se eu não tivesse... O grande BBGL. É. Se eu não tivesse ido para a Bolsa de Valores, eu não teria criado um canal no YouTube e não teria resultado de tudo isso. Então, tipo, eu acho que começar exatamente onde eu comecei foi perfeito. Que legal. Isso é bom ter essa consciência. E aí E aí E aí E aí E aí